Maravilha então, voltamos então com o terceiro bloco, segundo bloco de TV Gaspar no Esporte e vamos estar continuando dando sequência ao nosso programa que é essa noite com muitas informações esportivas você já participou aí do sorteio que eu falei antes, 33180431, você não vai perder aquele Alcatra na Taba lá oferecido pelo Miro do Lanches Beira Rio né, liga já 33180431 e participe além do Alcatra na Taba também dois ingressos para a estreia do Timborrex no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano e também uma camisa da Sociedade Tamandaré, Sociedade Tamandaré que participa aí da Copa Kaiser de Futebol 2012 que esteve de folga nesse último final de semana em função aí da participação da equipe do Vera Cruz Passu Mansa que seria seu adversário na final do Campeonato de Pomerode que inclusive era a equipe que o Cazão participava até alguns anos atrás e que se tornou campeã do Cazão que também já foi campeão lá no Vera Cruz no Campeonato de Pomerode eu quero lembrar você empresário, esportista ou você que queira destacar a sua empresa no melhor programa de esportes online de Gaspar é só dar uma ligada também no 33180431 no horário comercial e se você quiser fazer algum tipo de propaganda no TV Gaspar no Esportes, o telefone está aberto, o telefone a partir de amanhã no horário comercial e você conversa aqui com a nossa assessoria, assessoria de imprensa, nossa assessoria de marketing e você pode fazer parte também desse grupo que está patrocinando o TV Gaspar no Esportes 33180431, sempre no horário comercial e conversando com a Dona Lene Pois é, Cazão, como eu destaquei aqui, o Vera Cruz lá de Pomerode também ficou campeão e nesse último final de semana aconteceu a final do Campeonato de Pomerode e você fez parte da equipe lá por alguns anos, né? É, foi uma equipe que eu joguei três anos lá, né? A gente teve a felicidade de ser campeão em 2009 é uma equipe que tem uma junção com o Lois aqui de Blumenau eles investem bastante no futebol de campo e também no futebol da região em geral, né? E é uma equipe muito difícil de ser batido nos seus domínios, né? Quando a gente jogou lá em 2009, foram dez partidas disputadas no nosso campo nós vencemos nove partidas e empatamos uma e a campanha do Vera Cruz nesse ano foi parecida o Vera Cruz não perdeu nenhum jogo em casa Invicto, né? Invicto, né? Então eu acho que o Vera Cruz foi o merecedor de ser campeão nesse campeonato de Pomerode é uma equipe, como eu falei, que investe bastante jogadores selecionados, jogadores que passaram até por clubes profissionais então eu acho que foi o Floresta, que era o seu adversário também, muito forte eu estive lá na tarde de ontem vendo o jogo foi uma grande partida e acho que premiou as duas melhores equipes e a equipe que mais tipo assim, o Vera Cruz teve a defesa melhor, menos vazada o ataque mais positivo então premiou a melhor equipe A tua experiência, Cazão falar um pouquinho do Tupi que participa dessa competição o Tupi que nas últimas cinco edições que participou não teve muito sucesso no seu entendimento, por que que dentro de campo as coisas não acontecem para a equipe gasparense do Tupi? Cazão, com a tua experiência, você que esteve aí jogando até tão pouco tempo aí o campeonato de Pomerode assim, eu acho que o Tupi ele estava no caminho certo trabalhando com a base na cidade colocando alguns jogadores de média idade de baixa idade mas assim, o que eu penso é que talvez faltava um pouquinho mais a título de experiência jogadores mais rodados que já jogaram o campeonato de Pomerode tipo assim, esse ano, eu acho que esse ano foi uma equipe praticamente da cidade então fica um pouco difícil as equipes tem equipes em Pomerode que eu joguei lá você pega três jogadores de uma cidade três e outras jogadores que passaram em times profissionais e se juntam embora o Tupi também treinava só que assim dá continuidade ao trabalho eu acho que não pode parar e tentar entender melhor como é que funciona o campeonato de Pomerode tem alguns macetes para ganhar o campeonato eu joguei lá eu sei como é que é eu joguei de seis a sete anos acho que foi e consegui chegar algumas vezes entre os quatro e levantar somente um título então tipo assim eu acho que o Tupi não pode parar o Tupi tem que pensar grande não só no campeonato de Pomerode para a cidade de Gaspar eu acho que o Tupi já merece um time no profissional como eu mesmo acompanhei em 87 acho que foi talvez na tua época também nós tínhamos uma equipe onde nós jogamos até contra o Figueirense entendeu então por que que o Tupi teve essa decadência de lá para cá nunca mais voltamos para o profissional não era ninguém né Casão era Tupi, Figueirense, Aranguá, Blumenau quer dizer era um campeonato exatamente eu lembro que o Tupi venceu em casa o Bec que no ano seguinte se não me falha a memória foi o vice-campeão do estado perdendo para o Avaí foi vice-campeão do estado e naquele ano campeão catarin na segunda divisão que perdeu a final no Orlando Scarpelli para o Figueirense exato e o Tupi venceu o Bec para o menor esporte clube na época então tipo assim eu acho que para a cidade de Gaspar teria que voltar essa glória do futebol entendeu fala-se muito em investimento Casão investimento em dinheiro mas a gente observa que a equipe do Veracruz investe claro obviamente que investe mas não tão assim um poderio tão grande como o Botafogo Floresta Água Verde investe financeiramente o que vê na equipe do Veracruz que foi campeão esse ano foi uma equipe que existe uma espinha dorsal já de muitos anos lá com o trabalho do Gerson me corrija se eu estou errado e outras pessoas que estão lá na equipe do Veracruz quer dizer existe uma espinha dorsal desde a diretoria comissão técnica e jogadores eu acho que isso que mantém e que faz com que a equipe brigue por títulos todos os anos é uma equipe que joga muito tempo junto eles disputam vários campeonatos os mesmos jogadores que jogam futebol de campo alguns participam do futebol de salão do futebol suíço como a gente chama também então realmente eles tem uma espinha dorsal eles tem aquela base aqueles jogadores que sempre acompanham acompanham o Lois que hoje se juntaram com o Veracruz então é uma equipe difícil de ser batido em qualquer modalidade do futebol que eles disputam aproveitar a participação do Zonta também Zonta vamos voltar para a equipe do Ciro vamos porque senão a nossa conversa ela sai do foco e é muito bom essa integração e a gente todos os programas a gente traz um convidado diferente e a gente acaba falando de diversas coisas a gente acaba saindo até do foco mas você que já foi atleta do clube Atlético Tupi hoje joga amador com a patota do Ciro você sente que a equipe do Tupi poderia estar disputando também uma divisão de profissional até mesmo a terceira divisão que ficou prometida para esse ano infelizmente não vai acontecer de novo Zonta está faltando de novo como em 2001 ainda quando eu estava no Tupi nas categorias de base eles disputaram o profissional esse ano até foi falado que ia mas não deu certo vamos ver o ano que vem estão numa base boa agora trouxeram os jogadores que já jogaram profissional também como o Olinger o Ferruge tem a experiência do Rossetti são jogadores que já jogaram profissional e sabem como é o futebol eles estão no caminho certo vamos ver se o ano que vem para a Pomerode manter esse time e ver a divisão de acesso no campeonato municipal do ano passado a equipe do Ciro não era nem apontada como favorito tinha tradição tinha camisa tinha o título de tricampeonato mas que há muito tempo não chegava de repente ao amanhecer a equipe do Ciro estava na final e era campeão esse ano no campeonato Patotos eu acho que é um campeonato mais forte tecnicamente campeonato municipal a equipe do Ciro também tropeçou bastante na primeira fase e acabou conquistando o título qual que é o diferencial que faz com que essa equipe quando chega chega e chega e é campeão hoje é o ano passado no municipal nós na primeira fase nós se classificamos por um cartão depois daquilo ali nós fechamos o grupo teve jogador que não aceitou tipo a reserva como no Suíço não tem reserva todo mundo joga todo mundo fica no banco é uma equipe depois daquilo ali o pessoal que não quis saiu e nós fechamos o grupo aonde que a nossa força prevaleceu e nós ia derrubando os adversários até a final e esse ano se manteve não trouxemos dois jogadores três de novo mas mantivemos a base do ano passado onde que conseguimos ganhar mais um título vocês entendem também que essa competição para Totas ela é mais forte até que o municipal existe esse entendimento entre vocês vocês que estão sempre ali ligados para as outras equipes também é mais forte porque são doze equipes no municipal são trinta trinta e seis e essas equipes que não de trinta e seis para doze elas se juntam com outras equipes e se formam mais forte ainda 3318-0431 se você não ligou estou perdendo a grande oportunidade de levar uma Alcatra na Taba na faixa uma Alcatra na Taba lá um oferecimento do Lanches Beira Rio nossos convidados não podem ligar porque se eles ligarem eles forem sorteados eles não vão ganhar assim como toda a nossa equipe técnica assim como eu também mas eu peço para o pessoal de casa continuar ligando que eu estou afim de lá no Lanches Beira Rio fazer um lanche lá e comer uma Alcatra na Taba oferecido pelo torcedor do Tricolor o meu amigo Miro 3318-0431 de quebra também você leva dois ingressos para a participação do Timbó Rex na estreia do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano lá no Complexo Esportivo de Timbó e também leva uma belíssima camisa do Tomandaré eu quero lembrar você que eu tenho aqui em cima da minha mesa um belíssimo tênis e também aqui em cima da minha bancada que eu vou pegar na mão que é a promoção lançamentos da semana da Lança Esportes deixa eu colocar aqui eu preciso ficar com um papel também para fazer o anúncio olha só que maravilha um tênis maravilhoso tênis de corrida da Adidas você aí que curte fazer aí uma caminhada de final de dia ou até mesmo dar uma corridinha aí nesses finais de dias gostosos que estão propícios para a prática do esporte tênis de passeio ou tênis de corrida marca Adidas da Nike e tênis Nike Mercurial Futsal você que participa de uma equipe de futsal está aqui na mesa maravilhoso tênis futsal esse tênis é usado pelas equipes que disputam pelos jogadores da Liga Futsal os melhores jogadores do mundo usam esse tênis da Nike que é o tênis Nike Mercurial Futsal o mais usado pelos atletas da Liga Futsal do Brasil e você continue ligando 3318-0431 e não perca a oportunidade de ganhar um filé na tábua oferecimento do lanches Beira Rio são agora vamos para o último bloco eu quero chamar os comerciais e na sequência no último bloco quero trazer então a última passagem pelos meus convidados e eu tenho ainda o campeonato jogos entre bairros e também os destaques do campeonato de futebol de areia aqui do bairro São Pedro já já eu volto depois dos comerciais Lance Esportes tudo o que você precisa em artigos esportivos na Coronel Araciliano Ramos no centro telefone 3397-1192 Bebidas Melato refrigerantes cervejas e gelo vendas em atacado e varejo trabalhamos com diversas marcas de bebidas telefone 3332-0858 na rua Maestro Leão Gombom no bairro Coloninha atendemos também eventos lanches Beira Rio lanches petiscos e frutos do mar na rua Coronel Araciliano Ramos no centro telefone 3332-2614 churrascaria Tony almoço todos os dias inclusive aos domingos com espeto corrido e buffet variado fazemos também a reserva para o seu evento na BR-470 km 33 na margem esquerda telefone 3332-1469 Centro Empresarial Atitude Prédio Empresarial de Alto Padrão em Gaspar na rua São José no centro telefone 3332-8788